E agora vamos falar de Copa do Mundo. Os participantes do programa Brasil Voluntário têm até a próxima sexta-feira para concluir todos os módulos da capacitação à distância. Para iniciar o treinamento virtual, é necessário ter recebido no e-mail cadastrado uma senha de acesso. Ao entrar no portal do Brasil Voluntário, basta clicar no campo Capacitação Virtual e informar o número do CPF indicado no cadastro e a senha enviada por e-mail.